Pregadora Adventista fala sobre a situação de muitos crentes que estão vivendo um cristianismo superficial. Ela também diz sobre o perigo de colocar as vontades próprias acima das vontades de Deus. Na verdade, ela rasga o verbo. Presta bastante atenção. Nós vivemos um cristianismo muito superficial, sabe por quê? Porque nós dependemos de emoções. Ninguém gosta de ouvir que precisa ter disciplina, por exemplo. Ninguém gosta de ouvir que você precisa mudar, porque hoje o discurso que diz é o seguinte. Você tem que fazer o que você quer, o que te dá vontade, o que te deixa feliz, o que te faz bem. E esse discurso, ele se tornou tão forte que hoje existem teorias que dizem assim. Eu não consigo acordar cedo porque eu tenho um problema. Eu não consigo. O mundo tem que se adaptar a mim. É difícil demais. Eu não consigo me alimentar corretamente porque eu não tenho forças. Gente, não tem. Vocês têm que se adaptar. É difícil. E a gente começou a cair nesse discurso. Eu vou deixar o link da pregação completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem por completo. Acompanhe o vídeo neste exato momento. Nós vivemos um cristianismo muito superficial. Sabe por quê? Porque nós dependemos de emoções. Nós baseamos o nosso cristianismo em sentimento. Só que em nenhum momento na Bíblia você vai achar Deus falando que o seu sentimento é que tem que guiar você. Pelo contrário, a Bíblia diz que enganou seu coração, que é o que representa os sentimentos. Só que a gente fica vivendo um cristianismo assim. Eu quero ir na igreja. Ouvir uma pregação que eu sinta o meu coração queimar. E eu chore, eu me emocione. E me dê vontade e motivação essa semana para ler a Bíblia. Isso não existe. Sabe por quê? Porque motivação é interpretar de maneira errada. Você levanta para trabalhar nesse inverno, essa semana, duas semanas atrás, que estava zero grau, chovendo o dia inteiro. E você levantou seis da manhã para ir trabalhar pensando que alegria, que privilégio. Todos os dias? Ou você levantou porque você teve que levantar? Você faz as suas tarefas porque você sente, nossa, coisa boa. Com esse frio, hora de lavar a louça. Ou você faz porque você tem que fazer? Você faz porque você precisa fazer. Mas aí quando a gente fala do cristianismo, você fica assim, Ai, Senhor, não estou com vontade de orar. Ai, Senhor, não estou com vontade de ler a Bíblia. Ai, Senhor, eu não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo o Senhor falando comigo. Eu não estou, sabe? A gente dá estudo bíblico para algumas pessoas e essa é uma dúvida comum, porque as pessoas perguntam assim para nós, Nossa, eu queria sentir isso, que vocês sentem. E a gente fala assim, não. Não, você está enganado, querido. Você está enganado. Nossa fé é baseada no que Deus diz, não nos nossos sentimentos. Porque sabe o que acontece com você? Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim, Hoje eu vou ser cristã. Hoje eu vou representar Deus para todo mundo que eu encontrar na rua. Hoje eu vou ser um exemplo de fé. Hoje as pessoas vão ver Jesus em mim. E aí você sai determinado. Você está ali. Não, hoje eu vou seguir o Senhor. Mas se você caminha e passa um carro e te joga uma poça d'água, Como é que fica a sua emoção, o seu humor naquele momento? Aí você tem que estar assim, nem que você esteja no nível. Você vai ficar assim, logo hoje, Senhor. Logo hoje. Seu coração, suas emoções já vão ficar assim. Hoje não vai dar para cumprir o meu propósito. Já chega no trabalho, bom dia e tudo. Bom dia. Mas hoje, amanhã a gente conversa. Que agora, que hoje não vai dar. Porque as nossas emoções, elas são baseadas na... Elas mudam o tempo todo. E aí quando a gente olha para Deus E a gente tenta encaixar Deus nas nossas emoções A gente tem uma fé muito superficial. Muito superficial. Porque hoje a gente é ensinado que as nossas emoções têm que estar em primeiro lugar. Eu tenho que sentir. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter vontade. Mas isso não é bíblico. Porque quando a gente vem para a Bíblia, Claramente a Bíblia diz Que nós precisamos lutar. Lutar contra os desejos. A Bíblia não diz assim Você vai ter uma vontadezinha. Não. Você vai ter que se opor contra os desejos da carne. E o que isso quer dizer? E agora a gente entra na questão do desconforto. Nós entramos na questão de pecado. Porque hoje é pecado falar em pecado. Hoje a gente relativizou as coisas. Hoje a gente só fala que Deus, ó Senhor, me ajuda. Talvez você tenha vindo na igreja. Não é fácil falar essa mensagem. Porque ela é dura. Ela é difícil para mim também. Porque às vezes eu fico assim Mas Senhor, Eu preciso hoje do Deus do amor, Senhor. O Deus que me promete prosperidade. O Deus que me promete cura. O Deus que promete que vai passar pelo fogo. O Deus que promete que vai me dar saúde. E Deus fala assim Mas não esquece que eu sou o Deus que te ama E que te dou o livre-arbítrio. Porque a gente esquece disso. Então quando você acha assim Deus está no controle da minha vida. Será? Porque quando você peca Biblicamente Você dá acesso Para que o dono da sua vida Não seja Deus. Porque Deus e pecado Não podem estar no mesmo ambiente. Essa é a guerra que existe Entre o bem e o mal. Então quando você peca Conscientemente Você está dizendo assim Senhor Eu sei que tu me amas, Senhor. Mas eu quero escolher o outro lado E Deus por te amar Deus fala assim Eu quero o melhor para ti Eu quero te conduzir Eu quero guiar a tua vida Mas por amor Eu não te obrigo Porque essa é a essência O amor de Deus A liberdade A liberdade E você é livre para escolher Só que quando você escolhe Conscientemente Pecar Achando que é Não tem problema Achando que está tudo bem Achando que não é tão grave assim Porque Deus está no controle de tudo Porque Deus Você está caindo numa armadilha de Satanás Você está caindo no maior engano dos últimos dias Vamos continuar o verso Olha o que diz aqui Olha o que diz a partir do verso 19 Então primeiro aqui Nós estamos lendo que ele diz Que nós devemos lutar contra os desejos da carne E no verso 19 ele cita Além de tudo a gente tem a receita aqui Ora, as obras da carne São manifestas E aqui estão Adultério Fornicação Impureza Lassívia Todos esses termos aqui Voltados para pecados da carne De cunho sexual E aí nós hoje vemos que A internet A tecnologia Os aplicativos Eles têm contaminado o povo de Deus Mas a gente acha que está tudo bem Porque você pode Eu não comento adultério Mas quando você abre o seu computador A sua tela E você vê imagens E você ri E você brinca E você vê vídeo engraçadinho No trabalho que te mandam De coisas que você sabe Que não é da vontade de Deus Você está abrindo portas Para que você diga claramente Tudo bem Eu escolho o príncipe deste mundo No meu livre-arbítrio Pode entrar Aí depois você vem e fala Deus está no controle da minha vida Ele está? Ele está Você pode hoje dizer claramente Dizer sim Deus que conduz a minha vida Deus conduz Não se esqueça do princípio do amor Que é o livre-arbítrio Deus tem poder Entenda isso Em nenhum momento aqui Deus tem poder para tudo Mas com o grande poder dele Ele te dá o direito de liberdade De escolha Verso 20 Idolatria Feitiçaria Quantos Quantas vezes Hoje nós estamos abrindo A nossa casa Para influências Que nós achamos engraçado Que nós achamos engraçado Quantos filmes Séries E programas Você assiste Sobre bruxaria Feitiço E você dá risada E fala É tão legal Você viu a série ali? Dragões Demônios Bruxos Nossa Que divertido Queridos Onde está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? Que diz Não sejam enganados Pelo pecado Não sejam enganados Continuando Ódio Aí você fala Não, isso eu estou bem Taís Está tudo certo Esse tipo de pecado aí Eu estou longe Não vejo filme Não vejo série Sou pura Eu não faço isso Também não tenho problema Com não vejo imagem Não vejo essas besteiras Na internet Mas aí a lista continua Ódio Discórdia Brigas Rivalidade Aí chegar e ficar falando mal Do irmão Da irmã Da família Ira Porfia Que é briga também Rebelhões Heresias E o verso continua Invejas Homicídios Bebedeiras Orgias E outras coisas semelhantes A respeito dessas coisas Os falo Como já vos falei Outrora Que os que praticam Tais coisas Não hão de herdar O reino de Deus Não hão de herdar O reino de Deus É interessante Que quando a gente fala De desconforto Hoje Como eu falei pra vocês As pessoas acham Que o cristianismo É assim Eu fico esperando Deus vir Mas tudo que a gente faz Na vida exige esforço Eu gosto muito de estudar Por exemplo Eu acho incrível As pessoas que passam Por treinamentos De sobrevivência Por exemplo Exército Policiais No sentido de que Eles passam por treinamentos Que eles precisam aprender Como lidar com situações difíceis De extremo Desconforto mesmo E aí Tem um Um grupo de elite Que eu gosto Que eu acho incrível Estou falando do treinamento Gente Não vão aqui achar Que eu estou falando Do treinamento deles Que são os Seals Da marinha americana Eles são um grupo De elite De soldados E eles passam Por um treinamento Voluntariamente Que é um treinamento Que assim A cada Cem que entram Só três Conseguem terminar O treinamento Por quê? Porque eles passam Por todo tipo De dificuldade Para que eles aprendam A desenvolver resistência Então voluntariamente Eles estão lá E eles vão Porque ninguém convidou Eles vão Porque eles falam assim Não, eu quero aprender E é no desconforto Que eu cresço As pessoas que vão criar força O princípio básico Para você criar músculo É o quê? Eu preciso pegar peso Só fazer meu músculo sofrer Para que eu desenvolva força Você quer qualquer coisa Você quer ser mais resistente Você tem que fazer o quê Com o seu corpo? Eu tenho que fazer meu corpo Se mexer, correr Ele tem que suar Ele tem que Sabe? Se mexer Para que eu consiga ser resistente Para tudo na vida A gente tem que colocar O desconforto Por que que quando a gente Olha para o evangelho A gente é tão sensível? Por que que falar de pecado É tão desconfortável? Por que que a gente vem Muitas vezes buscando Evangelhos de promessas Que Deus Que é real Mas a gente não gosta De ouvir quando Deus diz assim Arrepende do teu pecado E volta para mim Abandona o teu erro E faz reconciliação comigo Aí a gente deixa Essa partezinha de fora Mas entenda que Apesar de nós vivemos Tempos em que a fé E que a vontade natural Tem sido elevada Acima de todas as coisas Nós precisamos Abandonar o pecado Para que a gente encontre A salvação em Cristo E qual é a nossa parte? Como que a gente pode fazer isso? A nossa parte é entender que Jesus Ele foi para o deserto Jesus, filho de Deus Jesus Ele ia para o deserto Para orar e para buscar Deus E é que é o primeiro princípio Que nós precisamos entender Nós só vamos construir Um relacionamento com Deus Quando a gente parar De seguir um Deus Que a gente ouve As pessoas falar Porque isso não é comunhão Bota isso na sua cabeça Eu cresci na igreja, gente Eu nasci na igreja Então toda a minha vida Eu frequentei a igreja Toda a minha vida Eu estive envolvida com a igreja Toda a minha vida Eu participei das coisas Mas quem passou por isso Sabe Que isso não quer dizer nada As suas ações Você pode estar ali Mas pode ser que você Nunca tenha vivido Uma experiência com Deus Porque a experiência com Deus É conhecê-lo E não ouvir falar Então se você tem Uma fé baseada No que as pessoas Falam que Deus é Já digo para você Você não conhece a Deus Porque Deus É individual Deus é experiência O jeito que Deus age comigo Talvez não seja o jeito Que Deus vai agir com você Só que você só vai saber Quando você conhecer Então o primeiro ponto É entender que Primeiro Deus não é emoção Deus é razão Em que sentido? Não fique esperando Sentir vontade E achar que o Espírito Santo Vai nascer e vai dizer Ai, queria tanto ser Que nem aquele irmão Tão consagrado Vai perguntar Se ele lê a Bíblia todo dia Porque tem vontade